E aí beleza? Aqui quem fala é o Mocha trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4 E hoje a gente vai fazer a tonagem desse Nissan GTR aqui que o pessoal pede muito pra me trazer a configuração de tonagem desse carro Depois eu vou trazer algumas corridas que eu fiz online durante as nossas lives da Twitch pra você conferir o tanto que esse carro é pesado Que esse carro aqui pra você ganhar corrida com ele no modo online você tem que ter muita experiência no jogo E tem que largar bem também porque esse carro aqui infelizmente é pesado mas é um carro muito bom pra dirigir ele tem uma manobra legal O problema dele é carregar a quantidade de peso que ele tem esse turbo lag dele que demora demais pra acelerar Tirando isso é um carro que todo mundo gosta né Eu vi que mesmo que a galera aí sabe como copiar as peças dos carros o pessoal ainda pediu pra mostrar cada peça que eu coloquei nesse carro E a configuração de tonagem é mais importante né Então antes da gente começar já deixa o like e manda o salve nos comentários Se você não é inscrito se inscreva pra você não perder nenhuma novidade nenhuma dica de Forza aqui no canal Estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos pra gente colocar as peças no carro Eu sempre começo aqui pela conversão Esse carro aqui não tem troca de motor Tinha que ter opção de trocar o motor desse carro Pelo menos pra gente colocar um V8 Race, um V10 Pra gente aliviar o peso desse carro mas não tem como A gente vai colocar aqui um kit da Liebest né Um kit de carroceria da Liebest Ele vai ter um pouco mais de aderência Mesmo assim aqui nos números de aderência dele Até que ele tá razoavelmente bem Porque ele já tá com a redução de peso aqui que eu já tinha adiantado Suspensão Ele tá com 1,22 de acelerações GS laterais tá É bem razoável Não é ideal pra esse carro Se a gente for olhar o peso dele aqui ele tá com 1,682 kg Porque ele já tá com a reduçãozinha de peso tá Então vamos colocar esse kit da Liebest Aerodinâmica e aparência A gente tem a opção aqui de colocar o aerofólio do Forza Que vai dar pra gente um pouco mais de aderência pro carro Só que eu prefiro colocar o kit da Liebest né Pra ficar bem bonitão o carro E a gente ter que fazer milagre no modo online né Então vamos colocar esse aqui Infelizmente eu acho que esse aqui não é ajustável Tá escrito ali ó Que esse Como que não é ajustável mano Se tem ali no canto mostrando que o bagulho aqui é ajustável velho Eu acho que é Isso aqui é ajustável sim Aquele ali tem como mexer nesses parafusos aqui Ajustar Forza Pelo amor de Deus Pelo menos eu acho Vamos colocar Pneus e aros Composto de pneus Esse carro aqui tá utilizando o de corrida tá Esse carro aqui deveria ter uns 8,4 Só de colocar esse aqui de corrida Mas infelizmente tá 7,7 ainda A gente tem que melhorar muito aqui A aderência desse carro Se você quiser você pode colocar esse modelo aqui Que tem a logo do Forza né Eu prefiro não colocar Eu acho que deveria ter de outras marcas né Marcas oficiais aí De pneus Como não tem eu vou deixar esse modelo aqui mesmo Nem pense em colocar isso Esse pneu de rally nesse carro aqui mano Que aí que não vai dar pra segurar mesmo Largura de pneu dianteiro Pode deixar original Largura de pneu traseiro aqui Você pode colocar no máximo Estilo de aro É bonito né A roda desse carro aqui é bem bonita Mas a gente vai utilizar uma mais leve Pra gente aliviar o peso do carro Eu coloquei essa opção aqui ó Mas você pode colocar qualquer outra aí Que reduz menos 8kg tá Tamanho do aro dianteiro e traseiro Você não precisa colocar Deixa original Conjunto de transmissão Transmissão Só tem a transmissão O resto ele já tem por padrão tá A gente vai colocar a transmissão de corrida Diferencial Sempre diferencial de corrida Plataforma em controle Freios Esse carro aqui tem que colocar freio tá Porque não que ele tenha um freio ruim original É porque alivia o peso do carro Quanto menos peso a gente tem Melhor vai ser a aderência dele Então é bom colocar peças que reduzem o peso Molas e amortecedores também Eu vou colocar de corrida Barra estabilizadora dianteira E barra estabilizadora traseira tem que ter Pra mim é mais importante do que suspensão e freio Porque ela ajuda muito na questão da digeribilidade do carro Reforço no chassi a gente não precisa colocar Ele aumenta muito o peso 26kg pra nada Redução de peso A gente vai colocar a redução de peso de corrida Que vai tirar 300kg do carro E ele vai tá com 1.382kg Tá bem levinho né Ele ganhou uma aderência Um aderência ok Pra classe S1 Ele tá com 1,30kg de força gelateral A 193km por hora Tá com a GL legal Pro nível desse carro O peso dele tá razoável O problema aqui é que o turbo dele demora um pouquinho Pra encher tá Vamos para a parte aqui de motor Vou te mostrar tudo que eu coloquei no carro tá Só vou te mostrar as peças que eu coloquei Pra gente adiantar Entrada De corrida Sistema de combustível De corrida Escapamento De corrida Válvulas Esportivas Pistões De corrida Volante do motor De corrida Beleza Te mostrei todas as peças que eu coloquei O que eu não falei aqui eu não tinha colocado Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo O link pra você ir pra Twitch Se você quiser correr comigo E eu vou deixar também na descrição Fica ligado uma lista das dicas atualizadas Pra você não ficar de fora das informações de Forza Horizon aqui no canal Então fica ligado nesses dois links Que está aí na descrição Terminamos a parte de aprimoramentos Agora vou te mostrar a configuração de tunagem Pra depois a gente levar esse carro pro modo online Estamos aqui na parte de configuração de tunagem Que é muito importante pra você aproveitar o máximo de desempenho do seu carro Lembrando que as dicas estão aí na descrição Fica ligado tá Pressão de pneus 1.0 padrão A escala de marcha eu deixei nessa escala aqui Se você quiser copiar essas numerações que eu fiz aqui Alinhamento eu fiz isso aqui testando o carro na pista Pra ver a temperatura dos pneus Eu deixei nessa configuração aqui Barra estabilizadora padrão também Pra ele melhorar a questão de entrada de curva Molas bem padrão também Molas e amortecedores bem padrão Como você está vendo aí A parte de aerodinâmica infelizmente aqui não dá pra gente mexer na aderência aqui traseira Eu tiraria toda a pressão aerodinâmica do aerofólio traseiro Pra gente ter um pouco mais de velocidade Mas infelizmente não tem como a gente mexer Ainda bem que o aerofólio do Toyota Supra do Fuso Horizon 5 vai dar pra gente mexer nisso aqui Tomara que esses modelos que tem esses kits de carroceria deixa tudo pra gente ajustar Freios como a gente colocou freios de corrida eu deixei nessa configuração aqui Diferencial aqui é padrão na dianteira né Na traseira eu deixei um 80% aqui pra gente ter uma saída de curva mais suave Desaceleração deixei em 5% aqui pra ficar mais suave também a desaceleração Equilíbrio 75% padrão Show de bola Terminamos a parte de aprimoramentos Esse carro aqui mano é excelente pra você fazer modo campanha Se você quiser arriscar no modo online também é um carro interessante Corrida no verão tá No verão porque ele é um pouquinho pesadinho Não tem muita aderência Não coloca esse carro aqui no inverno pelo amor de Deus Lembrando se você quiser correr comigo Durante as nossas lives da Twitch O link vai estar na descrição do vídeo tá Não se esqueça de olhar as dicas também Deixa o like e manda o salve nos comentários Se você não é inscrito se inscreva E vamos para as corridas online Bora, bora GTR Vamos lá GTR Pô, o GTR tá largando mal velho Tá largando mal Vamos lá Vai GTR, vai GTR Vai Vira, vira aqui Vira, vira aqui Acelera Vai Vai, vai, vai Ih, rapaz O foda é que lá na frente é cheio de curva, né Vai, 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 vai Redução brusca Vai, 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 vai É o Kars Que tá ali atrás, né Ford GT, velho Ford GT, velho Bora, bora, bora Bora, 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 bora Cabe um, hein, gente Cabe um na sala aí Quem quiser entrar já manda mensagem aí Daquele jeito Bota a terceira aqui, ó O GTR vai ganhar Do Ford GT Pode botar fé que vai Não Daqui nós vamos pro martelinho de ouro Pra consertar ali o impacto O carro é pesado, velho O carro é pesado Ganhou, velho GTR ganhou Do Ford GT Ué Ih, o Ford GT se lascou Quem ficou em segundo lugar Foi uma 8C de São Forza Eu vou largar em primeiro, é Ih, o Rafa tá do meu lado, velho De Honda NSX Aí complicou a situação, né, pai Vamos ver o que que nós pode fazer aí, né Primeira curva Ah, viu Uma arrancada do bicho A arrancada do bicho É, vem mais um ali, hein Vai passar mal, Rafa Lá nas manobras Ó lá, ó Falando pra você Tem que treinar Meu Deus do céu Opa, GTR encostou de novo Já tô por dentro, viu Já tô por dentro Ei Ei, menino GTR não tem força Pra dar um X Isso assim Olha o GTR MOOKI MOOKI PARA DE BATER NO CARRO DO JOKULÁ Agradecer, puxa saco, não bati em ninguém, morreu sozinho, morreu, é jocular, que que é isso? Morreu, morreu, ai, ai, bora de TR, a lenda, a lenda, a lenda, Show de bola, o meu Joãozinho é Maria, que é isso que você tá falando aí, não entendi nada, pelo amor de Deus, vitória aí do GTR, meu amigo, aquela F1 lá, tá top, aquela lá não tem nada pra mexer nela, na moral, tá andando demais aí, mas o carro não faz milagre não, tem que saber andar com o carro, Né, vamos lá, presta atenção na corrida, meu Deus do céu, o menino ali foi igual um, um, um cometa Harley na parede, Ué, é reto, fi, né, né, ué, eu queria voltar, Aí, é pra cá, né, ué, achei que você queria voltar pra largada, Olha lá, o Gemito anda igual um, 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 o Gemito anda igual um Zé e bota a culpa na turnagem, né, tá andando igual um Zé aí, fi, E quer botar a culpa na turnagem, ah, tá, ué, ué, Nossa, errei, só um minutinho, gente, que agora eu respondo aí o chat, Olha aí, tá andando igual um Zé, Gemito, eu tenho todas as DLCs do Horizon 2, Olha aí, haha, a culpa é da turnagem, ah, tá, Ah, é, quer ver um TOO, Vamos ver se eu consigo segurar o TOO, Bora, GTR Nem a turnagem não, gente, vocês estão entrando na curva aí, viu É o jeito que entra na curva aí, velho Bora, GTR E aí vem um TOO, velho GTR também tem final, viu, pai Depois que o TOO aqui enche, ó Depois que o TOO emche, o bichão vai embora, mas demora pra encher, viu TOO TOO